Muito bem, eu sou o Lucas e hoje eu vou testar um kit de sobrevivência na floresta que é muito usado em filmes! Pra vocês terem uma noção, nesse kit aqui tem uma lasanha em pó. Parece que isso aqui é uma lasanha em pó que você coloca na água e vai virar uma lasanha! Como se fosse uma comida de astronauta! Será que ela é boa, cara? Eu acho que ela deve ser muito ruim! Basicamente, esses kits aqui de sobrevivência na floresta são usados em filmes militares e até filme de terror! Que às vezes a princesa quer fugir do cara malvado e ela se enfia na floresta e leva um kit desse aqui, ó! Pra vocês terem uma noção, dentro dessa malinha aqui, minúscula, tem 123 peças de sobrevivência! Isso daqui deve ser incrível! Tem também aqui um kit de primeiros socorros! Vai que a princesa esbarra com o cara lá malvado, né? E acaba se machucando! Com esse kit aqui, ela consegue se curar! E tem mais coisa que eles usam em filme, como por exemplo, essa barraca aqui! Que é feita de um material próprio pra não pegar calor! Por isso que ela é... Olha só, tá vendo que ela é meio de alumínio? Isso é muito legal! Tem também um negócio pra gente filtrar água! A gente pode pegar água suja de qualquer lugar! Até do esgoto, eu acho! Vamos pegar do esgoto, Luiz, pra provar? Eu não, vou ser! Vai arriscar? Eu vou pegar uma água suja, vou colocar nesse filtro, vou filtrar com isso aqui e provar pra ver se realmente fica boa! E se ficar ruim, vai ficar muito difícil de beber! Tem também uma cordinha que você usa na selva, né? Pra se proteger das coisas e até guardar algumas coisas! Mas ela também serve de pavio, gente! Olha isso! Você acende a ponta dela e ela pega fogo! A corda inteira! Então a gente tem aqui uma corda gigante que pega fogo! E tem também um isqueiro, né? O nome disso aqui é uma pederneira! Ele serve pra fazer fogo! Você junta um no outro e faz fogo aqui! Mas o principal mesmo pra você sobreviver numa floresta, com certeza, é a comida! Esquece o resto! O que importa é a comida! A água, talvez, né? Às vezes a água, acho que é importante também um pouquinho de água! Mas o principal é a comida! E a gente tem aqui, olha, estrogonofe em pó! Meu Deus do céu, eu tô me sentindo um astronauta, cara! Biscoito, que é a sobremesa, né? Depois de comer o estrogonofe, você come um biscoito! A gente tem também aqui bife e lasanha em pó, cara! Eu quero muito ver como é que é lasanha em pó! Tô muito curioso! Mas antes de abrir, eu preciso chamar uma pessoa aqui que é militar há 35 anos! Estudou isso também em Portugal, na Alemanha, na China, na Tailândia! E ele precisa me ajudar a resolver todos esses produtos aqui! Diretamente da Alemanha, gente! Temos um alemão aqui no canal! Vem aqui, Gui! Aparece aqui pra me ajudar! Quechavas, cavlaves, alemão, gente! Olá, tudo bom? Você não é alemão? Não! Fala alemão! As calhavas, cavlaves! Eu tô falando alemão também, gente! O Gui, ele fala alemão, francês, inglês e português, gente! Ele é carioca, do Rio de Janeiro! Ele deu uma misturada! Eu só não falo alemão, eu falo espanhol no lugar do alemão! Alemão é teu irmão! É isso! Exatamente, a gente dá um jeito! Quero comer! Não, brother! Isso aqui não é de comer! Meu Deus, tem gosto de lasanha, Gui! É bom! Tudo isso aqui foi comprado no mercado de militar aqui nos Estados Unidos! E ele sabe como que isso aqui funciona, porque ele tem 25 anos de experiência, não é, Gui? Sim, dos meus 20 anos de idade, foram 25 anos de experiência! Ele tem 20 anos de idade e 25 treinando o kit de selva! Seguinte, pra gente fazer isso aqui, a gente precisa de água quente! Não pode comer assim, não? Não é! Pode! Se você não tiver água quente, tem que dar um jeito! Lasanha! Olha como é que ela é, gente! Pra vocês terem uma noção! Meu Deus, é lasanha em pó mesmo! Isso aqui, ó, é o macarrãozinho da lasanha... Não, isso aqui é miojo! Botaram miojo no negócio, gente! Me enganaram! Será que o outro também é assim? Deixa eu ver o bife! Vamos ver o bife aqui! Ó! Ih, é miojo mesmo, Gui! Enganaram! Tem bife? É bife isso aqui mesmo? Enganaram, gente! Tem boi de isopor! Caramba! É porque isso aqui é tudo ressecado, pra você conseguir na selva conseguir fazer com água quente! Tô falando, cara! 47 anos de estudo na Alemanha pra poder fazer isso! O que que é isso? Água! Pra quê? A gente vai ter que deixar isso aqui marinando dentro da água durante 8 minutos! Tá vendo? Falou até marinando, palavra em alemão! Ele mistura, às vezes, o alemão com o português, tá, gente? Mas o que que é isso aqui? Isso aí você tem que tirar, que ele absorve o oxigênio quando a embalagem tá fechada! Eu achei que era o tempero do miojo! Não é o tempero do miojo? Não é o tempero do miojo, não! Ah, tá escrito aqui, do not eat, do not eat, do not eat, do not eat, não coma! Começou ele a falar os australianos, né? Do not eat, Gui! Vai, vamos botar, já bota aqui ou bota aqui dentro? Você tem que botar aqui dentro, só que a água tem que ser mais quente do que isso! Então esquenta lá, Gui, esquenta essa água pra gente! Enquanto isso eu vou abrindo aqui, ó! Peraí, volta aqui, Gui, volta aqui! Isso aqui é chocolate? Não! Não? Isso aqui é um kit de muitas calorias, porque na selva você precisa de muita caloria pra sobreviver, então... Eu não preciso de muita caloria, eu preciso de chocolate! Mas isso não é chocolate, é uma embalagem a vácuo de uma barrinha de cereal de maçã! Não é possível, maçã! Oh, eu gosto de fazer a gente tirar de maçã! Eu vou encher isso aqui também! Tá, eu gosto dessas comidas fit, eu gosto! Não gosto muito, não! Como se uma barrinha de chocolate? Parece uma rapadura! Tem muita caloria isso aqui, se eu comer isso aqui tudo, será que eu passo mal? 2.400 calorias, o ser humano pode comer até 1.600 calorias por aí por dia, que é uma dieta normal! É dura? Não dá pra comer assim não, Gui! Ajuda a gente aqui, Gui! Seguinte, isso aqui você tem que comer... Não é assim não? Gente, eu adorei isso aqui, cara! Isso aqui... Eu acho que eu já tô destruindo a barra, né? Imagina ele se perder na floresta comigo! Vai ter que me carregar nas coisas! Vai ter que me carregar nas coisas, igual a mochila assim, ó! Será que dá? Me carrega! Vamos embora! Além de alemão, ele é forte, gente! Olha só, isso aqui é uma barra de gordura pra você sobreviver, certo? Com gosto de maçã, exato! Com gosto de maçã, que eu não sentia maçã! A maçã passou longe! Que isso, ó! Isso aqui é pra fritar água, isso aqui é pra botar fogo, vamos pra esse kit aqui! Essa malinha aqui, ela é específica, Gui! Na floresta a gente não se preocupa com limpeza! A gente tá no meio da floresta, ó! Jacaré ali! Pega o jacaré ali! Meu Deus, sai daqui, jacaré! Cuidado, hein! Cuidado que aqui... Que medo! Orlando é bonito pra arrumar um jacaré! É verdade, aqui tem muito jacaré! Vamos lá, vamos pro nosso kit! O que que é isso? Cadê a comida? Esse, no caso, é um kit de primeiro socorro! Ah, isso é pra você se machucar! É, ou pra você se sentir mais confortável durante a selva! Cold? Isso é gelo? Não, é pra você... É instant cold! É pra você fazer um frio instantâneo, por exemplo... Tô com calo agora! Não, com a boca não, bonitão! Não pode botar a boca? É, não é bom não! Alemão tá ajudando a gente! Como é que abre isso aqui? Ó, vamos ver aqui! Você só pode usar uma vez, você bota o produto todo no final... Ele não vai conseguir explicar comigo aqui! No finalzinho da embalagem, e você aperta! Vai vazague! Não vai não! Depois que apertar, o que que acontece? Ele fica frio! Mentira! Ele vai ficar frio? O negócio aqui tá em sueco, gente! Não dá pra entender nada! Tá em inglês, galera! Ih! Tem um negócio que a minha avó usa pra costurar! Se a minha avó ficar perdida na floresta, ela vai ficar feliz! Porque ela gosta de costurar! Acabou! O que que é isso? Tá ficando gelado? Ai! Meu Deus! Ficou gelado! Você tinha que estourar uma bolinha que tinha dentro dele! Cara! Criado por bruxos! Bruxos! Harry Potter! Harry Potter na vela! Harry Potter na vela! Tá vendo? Harry Potter criou isso aqui! Porque o negócio tava normal! Você aperta, será que esse aqui vai? Deixa eu ver, peraí! Não, isso era gás, animal! Ah! A, B, D, A! Isso é gás! E esse aqui? É gelo? Nossa, comida! Ai, nossa comidinha! Não pode! Mas eu quero mais gelo! Só vem um kit de gelo! Só vem um kit de gelo! Hum, que legal! Se tiver calor, isso aqui é pra se perder no deserto, né? É, no deserto durante o dia! Na floresta! Porque você sabe que no deserto durante a noite fica muito frio! Sério? Seriamente! Deserto de noite é frio? É frio! Porque eles não tem lugar... É, nada pra absorver... Ah, então a gente pega esse aqui, ó! Que é de fazer quentinho! Isso aqui, gente, eu tenho... Isso aqui é deixar pros adultos, né? Tem 20 anos, é mais novo que eu, mas deixa pros responsáveis! Isso aqui, eu acho melhor a gente fazer lá fora! Vamos lá fora! Isso aqui é pra fazer fogo! Então, olha só, tá no deserto de dia! Usa o cold! Ai, cold, como eu te amo! Geladinho, gente! Vem aqui, Giovana, vê se tu sente! Vamos ver! Uou! Meu Deus! Cara, isso é feito por Bruce, porque ele apertou um negócio aqui e o bagulho ficou gelado, cara! E esse aqui, deserto de noite, quando tá frio! Muito frio! E aí dá pra fazer fogo com isso? É, rapaz! Eu vou te ensinar! Impossível! Vou te ensinar! Isso aqui tem álcool? Eu também! Não, isso aqui, ó, como se fosse uma barrinha de... Gente, que vídeo legal, cara! É tipo uma barrinha de pólvora, e aí você depois tira a cobertura de cera dela, assim, ó... É melhor fazer lá fora, que você vai tacar fogo aqui! Deixa que o adulto faz! Vamos lá! Deixa que o adulto responsável faz! E eu vou aproveitar, já vou levar isso aqui, ó! Que é a corda que pega fogo! Que é a corda que pega fogo! Você abre a partezinha de dentro dela, e aí você bota no chão e ajuda a fazer fogo! E a gente já leva, então, essa barraca aqui, porque essa barraca aqui é pra não entrar sol! Então, quando tá no deserto, você usa o cold e a barraca que não entra sol! E pronto, você tá livre do calor! Vai, pô, eu vou levar também o filtro de água pra gente! E eu vou levar também as comidas! Quando a comida tem que esperar água! Não, mas eu quero comer, eu tô preso no deserto! Ah, tá tudo, Lucas! Olha, dessa vez não fui eu, tá? Dessa vez eu prometo que não fui eu! Vamos lá pra fora agora! Muito bem, gente! Já tô aqui com o alemão! Vamos começar a tentar fazer essa barraca aqui, ó! Ele já tá fazendo a corda de fogo ali! Essa aqui também é de fogo? Não! Mas se eu tacar fogo nele, ela não vai virar de fogo? Ela vai pegar fogo, porque aí é plástico! Tá vendo? Tá vendo? O alemão não sabe tudo, viu? Como é que é uma corda de fogo! Mas olha essa aqui, ó! Tá vendo isso aqui na parte de dentro? Deixa eu ver! Vermelhinho! Tem uma corda vermelha aqui! Isso aqui é inflamável, muito inflamável! Isso aqui? Aham! Que eu tô tirando? Exatamente! Meu Deus, se eu taca fogo nisso aqui, taca fogo? Bota aqui pra você ver! Faz aí, taca fogo aí! Gente, olha que legal! Cuidado com a mão, hein! Ele vai estar lá! Que isso! Tá criando faísca! Só que ela não tá pegando fogo, né, alemão? Vamos fazer uma coisa! Espera aqui! Vamos fazer uma coisa! Vamos pegar um bujão de gás, um fósforo e vamos ver se ela não vai pegar fogo! Enquanto ele tá tentando resolver o negócio de fogo, eu vou montar essa barraca aqui sozinho, né? Porque ele consegue, eu também consigo! Olha isso, gente! Uma barraca! Isso parece um pedaço de papel alumínio pra açafrando! Vamos ver! Vamos ver como é que é essa barraca aqui! Olha isso, gente! Tá virando uma barraca, hein! Tá virando! Aê! Eu tenho uma barraca! Eu tenho uma barraca! Olha isso! Tô dentro da minha barraca, gente! Olha isso, gente! Tô na minha barraca! Pode vir o calor! Ô, Lucas, que desgraça é essa? O quê? Isso não é uma barraca! É uma barraca aqui, ó! Quando tiver muito calor, eu faço assim, ó! Só arrumar isso num cobertorzinho pequeno! Eu não sei montar isso! É assim, ó! Tem que abrir ela! Não é nada casa isso! Isso é cobertor! Olha aqui, ó! Você vai passar... Pega a cordinha branca! Pega a cordinha branca! Ah, a cordinha branca é pra ajudar! É, a gente precisa passar a cordinha branca, né? Duas horas depois... Muito bem, gente! Montamos a nossa barraca! Agora pode fazer calor! Pode fazer chuva! Pode fazer tempestade! Até furacão! Ela aguenta? Não aguenta, Gui? Olha, eu não sei se aguenta muito não, mas... Deixa eu ver! Você bateu um vento forte! Eu acho que ela não aguenta não, Gui! Veio enganando! A embalagem enganou! Vamos botar aqui de volta! Vamos entrar nela! Deixa eu sentir aqui, ó! Gente, que esquisito! Que esquisito! Vamos entrar! Nossa! Nossa! Eu não ia conseguir dormir aqui, não! Eu tô me sentindo numa... Numa espaçonave! As pessoas falam que isso aqui é de selva, de exército! Isso aqui é pra viver lá no espaço! Olha isso! Será que aqui não tem gravidade, Luiz? Vai, tenta! Deixa eu tentar voar! Um, dois, três e... Eu acho que não tá dando muito certo! Um, dois, três e... Vai, voa! Zero gravidade! Pelo menos aqui tá quentinho, Luiz! Gente, adorei essa barraca aqui! O único problema é pra dormir, né? Que ela não tem travesseiro! E ela é uma barraca que você não consegue dormir! Porque você se mexe e ela faz barulho! Aqui, ó! Imagina, você tá dormindo! Aí tu se mexe, ó! Aí ela começa a fazer barulho! Tá vendo? E aí você acorda, porque ela faz muito barulho! Deixa eu sair dela aqui! Deixa eu sair aqui! Sair da barraca! Olha que legal! Eu acho que ela funciona mais como um cobertorzinho! Olha que legal! Essa é a outra função dela! Você pode usar ela assim pra ela te aquecer durante a noite! Ela também serve como cobertor e como calda de sereia! Olha isso! Eu sou uma sereia! Olha isso, Luiz! Que legal! Olha isso! Dá minha calda! Dá minha calda na sereia! Que legal! Olha isso! Só aqui mesmo que a gente pega uma barraca de acampamento de selva e transforma em uma sereia! Olha isso que você tá fazendo! Arrebentei? Você arrebentou! Eita! Tá afim de se perder na floresta comigo, não, Gui? Acho que ele vai ter que cuidar de mim e dele, né? Muito bem, gente! Agora vamos pra parte mais importante, né? Porque tá muito frio aqui nesse deserto! Meu Deus, Gui, eu tô conge... Congelou? Eu congelei! Eu não consigo me mexer, Gui! Vamos fazer fogo! Esquenta! Esquenta! Por favor! Vai! Ai! Tá saindo fogo! Eu tô congelado! Gui, eu já congelei há muito tempo, tá? Só pra te avisar que eu já fui embora! Eu já virei a Frozen! O negócio não pega fogo! Eu acho que tem que pegar álcool! Com álcool não funciona, não! Sabe o que funciona? Vaselina! Tem que botar vaselina! Opa, quase! Eita! 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 Eu posso tentar uma vez? Vai! Calma aí! Você pega aqui, roda! É... Eu acho que vai perder carne do dedo agora! Pera aí! Aqui! Uou! É um isqueiro! Eu tenho... Vai! Vai que tá boa! Eu sou o rei da fogueira! Vai! Já descongelei! Mas esse kit não tá funcionando, Gui! Acho que é melhor levar um álcoolzinho, né? Um fósforo e... Vaselina! Vaselina! E acender! Eu cansei! Vamos pro nosso kit de sobrevivência na selva com outro produto! Porque eu já congelei aqui na selva! Muito bem, gente! Não deu certo aquele produto! Alemão! Vamos ver se pelo menos a comida funciona, ó! Que a gente tem que pegar o saco de comida! Já botaram água nela aqui, gente! Já! Na hora que eu fui lá, eu botei a aguinha pra gente! Nossa! O alemão já botou aqui, olha! Água quente pra gente! Agora vamos comer, alemão! Vamos comer! É que a gente gosta! Fazer o que a gente mais gosta de fazer! Finalmente chegou na minha parte preferida do vídeo! Vamos ver! Ui! Ui! Olha isso, alemão! Olha aí! Lasanha de sobrevivência na floresta! Como é que é? Nossa! Cremosa! Cremosa essa lasanha, cara! Que isso! Olha, Xerê! Tá muito bom! Agora a sobremesa! Vamos ver o biscoito! O biscoito é a sobremesa! Aqui, ó! Tá escrito aqui, ó! Biscuits! Biscuits é como? Tá escrito em francês, alemão... Pula o biscoito! Isso... É o quê? Você não tá entendendo! Olha isso! Olha isso! Deixa eu dar uma... 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 Isso é feito de biscoito e de grave! Grave é graviola! Entendeu? Pra quem não sabe aí dos alemão... Nossa! Eu vou comer isso, alemão! Eu vou comer! Tá duvidando que eu vou comer, alemão? Tá duvidando? Pode comer! Um, dois, três e... Por que que eu vou comer isso, gente? Gente, eu não tô nem preso na floresta perdido, cara! Eu não preciso sobreviver! Hum... Caramba! É um mingauzinho isso aí? Tá com gosto de mingau com carne! Não era biscoito! Tá escrito biscoites! Ah! And pork and crummel! Ih, começou a falar alemão, gente! And pork and crummel! Tem carne de porco aqui também, galera! Tem carne de porco também... Olha isso, olha isso, olha isso! Esse é um estrogonofe! Pra você sobreviver... Olha isso, cara! Pra você sobreviver na floresta, você come até estrogonofe, rapaz! Tá pensando o quê? Isso aí! Ó, vamos ver se estrogonofe é bom! Um, dois, três e... É bom, alemão! Caramba! Meu Deus, só falta o refrigerante! Pra sobreviver, preciso de refrigerante! Não, mas você pode tomar, ó, a nossa água! Calma, agora a gente vai abrir o filtro! Ah, meu Deus! Não, mas a hora de comida tem que botar refrigerante, alemão! Não, mas a selva, você vai arrumar refrigerante aonde? Então, leva uma garrafa de dois litros na mala! Ah, não, cara! Comer com água não dá, não! Como é que é esse kit? Deixa eu pegar aqui! Esse aqui é o Q! Vai, abre aí, alemão! Ih, vem uma com uma seringa de injeção! Não, eu tenho medo de vacina! Não! Eu tenho medo de vacina! Eu não vou tomar vacina, não! Não, bora! Não, alemão! Não, não vai me dar vacina! Já tá doendo! Como é que funciona isso, alemão? Seguinte, a gente vai pegar a água... Deus, olha o tamanho disso! Isso aqui, ó! Vou te dizer... Não tem ponta! Não tem ponta! Não tem ponta! Não vai doer! Não! Isso aqui, ó! É pra você puxar a água daqui! Ó, ó, ó! Pegou a água! Pegou a água! Meu Deus, é soro! Eu vou tomar soro! Não! Eu não gosto de tomar soro, não! Não, alemão! Não! Eu não quero tomar soro, não! Pode entrar, Lucas! Tem Nutella aqui! Tem Nutella! Tá aberta! Nutella! Tá bom, alemão! Que isso? Eu falei que eu não gostava de tomar soro! Ó, agora a gente encheu de novo a seringa! Pegamos lá no lago daqui, ó! Tá vendo que a água tá meio sujinha? Deixa eu ver! Deixa eu sentir o gosto! Lucas, a gente tem que passar no filtro antes, cara! Era só pra ter certeza que a água tava meio sujinha! Ó, agora a gente põe aqui... Ih! Olha isso! Uma garrafa! Tá cheio de água aqui, gente! Segura aí! Vamos botar mais! Que legal! Dá até vontade de beber! Não, Lucas! Tá suja! Ah, vocês fazem um negócio bonito assim pra beber água? Pronto! Agora a gente já botou toda a água aqui e a gente vai juntar isso aqui assim... Isso aqui é o filtro! Fechar isso aqui, ó! Agora eu posso beber! Agora manda bala! Primeiro vamos ver se ela vai sair uma água limpinha, né? Vai! Aperta! Não adianta! Você tem que puxar! Ih! Aqui, ó! Não! Cadê, alemão? Ela tá saindo branquinha, alemão! Aí, ó o filtro! Funcionou branquinha! Deixa eu provar! Alemão, a água... Uuuuuh! Que isso, Lucas! Olha, alemão, eu acho que tá muito novo isso aqui, tá ficando com gosto de plástico, porque o filtro tá muito novo. Hum, pode ser, pode ser. A água saiu até limpinha, mas o gosto tá meio que com gosto de água com cocô de pato. Sabe o que você pode fazer? Você pode ir direto no rio com isso aqui e beber quando você for, então, pra não ter o gosto de plástico. É mesmo? É. É, eu posso tomar água também sem isso aqui. Eu tomo só no rio. Eu beto a boca no rio e lá e tomo. É isso aí. Mas, pra eu almoçar, eu não consigo almoçar com água, alemão. Eu preciso do meu refrigerantezinho. Eu posso levar um, dois litros quando a gente se perder na floresta? Tá bom, eu deixo. Você tem problema, Lucas. Yes! Vai ficar quente. Mas aí, cadê o cold? Nosso amigo cold. Tá gelado ainda? Não. Mas, então, é só levar mais cold, né? Leva uma mala de cold pra floresta e a gente consegue tomar o refrigerante geladinho. Vamos ver o que tem mais aqui de produto de sobrevivência. Isso é importante. Fotonetezinho pra tirar a cerebrovido. Fotonete, porque se perder na floresta, você precisa disso aqui, olha, pra tirar a cerebrovido. Isso é muito bom, alemão. Agora, a gente tem um monte de outros produtos aqui. O que é isso? É um esparadrapo? Esparadrapo aqui, ó. Imagina você na floresta. Você pode gravar aquela tag da música com um esparadrapo na cara. Errou, passa o esparadrapo na cara assim, ó. Lucas, você normalmente fala com durex, né? Mas aí você substitui. Você tá perdido na floresta. É, mas agora puxa rapidinho aqui. Vamos ver se vai ser bom. Cadê? Morri. Gente, tem um monte de coisa aqui que a gente não sabe pra que é. Isso aqui, ó. Burny Creme. O que é isso? É pra quando você se queima, você passa esse creme pra ajudar a cicatrizar a queimadura. Sério? É, ó. E que cor deve ter? Deixa eu ver. Queimei, queimei o braço. Branco, é tipo hipoglose. Ah, que legal. Olha isso. E olha, eu posso usar essa luva de médico. É, mas acho que não vai caber na sua mão, alemão. Tenta botar aí. Enquanto isso eu vou ver aqui. Olha isso. É outra barraca, alemão. Vem outra barraca. Que legal. Dentro de um kit de primeiros socorros vem uma barraca. Quase, maluco. Eu já destruí a barraca. Meu Deus. Você não quer se perder na floresta comigo, alemão? Assim, se eu estiver em comando das coisas, não tem problema, né? O problema é que eu não consigo me aguentar. Ó, isso aqui é gase, não é? Ih, isso aqui não é gase não, alemão. Isso aqui é fralda. O que que é isso? O que que é isso? Gase. Gase? É, isso aqui é pra machucar do gigante. Não era pra você ter aberto. Agora... Destruir? Destruiu. Perdemos um suprimento, capitão? Perdemos um suprimento. Tô falando, gente. Eu não sirvo pra me perder na floresta, não. Não dá. E tem mais um monte de coisa. Esse aqui. Sucrilhos lo... Kellons. Lótions. Aqui, ó. Sucrilhos lochons. Sunscreen lotion. Isso é o famoso... Nossa, agora ele falou ucraniano. Isso é protetor solar. Ah, vamos ver a cor do protetor solar. Meu Deus, é tudo branco aqui? Não tem um negócio azul, um negócio diferente? Aqui, ó. Ah, é verdade. Luvinha. Deixa eu botar a luvinha aqui. Sabe como é que serve essa luva, alemão? Vai encher, né? Eu ia fazer a mesma coisa. É um brinquedo. Isso aqui é pra gente usar como brinquedo. E aí eu acho que o capitão ia brigar se a gente enchesse isso aqui de brinquedo, né? Pelo menos é legal, ó. Tem outro aqui, olha. Poison Eve. O que que seria o Poison Eve, capitão? Poison Eve Professor Oak Samsung. Tá escrito aqui, olha. Poison Eve Professor Oak Samsung. O que que é isso? Isso aí é pra você desenvenenar as coisas. Por exemplo... Não, isso é bom. Isso é pra desenvenenar. Mas isso aqui tem alguma coisa a ver com veneno? Ó, Cheirinho. É pra você... É tipo como se fosse um antisséptico. Ah, se o mosquito morder. Isso. O mosquito mordeu, você pega ele e passa assim. Isso. E se a gente tiver alergia... Ah, o quê? É o mosquito ou o papelzinho? É o papelzinho. Boa sorte. Eu tô passando os negócios sem saber. Mas é muito legal. Antisséptico de banheiro. Tovelete, toalete. Antisséptico, toalete. Antisséptico. Pra limpar bumbum? De banheiro, eu acho que é pra limpar bumbum. Temos um papel higiênico selvagem, gente! Ué, é igual o outro. Gente, temos um papel higiênico pra caso a gente se perca na floresta. Desperi, hein? Eu não limpo com esse cheiro, não. E é pequeno, né? Não vai dar pra limpar isso. Eu vou usar aqui, ó. Quando a gente se perder, eu já pego todos os meus papéis higiênicos. Eu deixo aqui. O que mais tem isso aqui? Nossa, tem uma bandana aqui, ó. Bandana. É pra botar... É um band-aid, galera. Não é não, cara. Isso aqui, olha só. Vou te mostrar o que é. Você já rasgou o band-aid. Eita, deu ruim aqui. Não, calma. Uma bandana. Põe na testa, né? Não é. Isso aqui é a bandana do Naruto. Sule-se! Ai... Ih, veio uma aspirina também, ó. Aspirina. Isso é bom, isso é bom. Mas é aspirin mesmo, né? Mas você tem que tomar cuidado. Tem muita gente que tem alergia à aspirina. É mesmo? Sim. Nossa, e tem aqui um esterilec e álcool prep-pad. Isso aqui é coisa pra esterilizar. iPad, ó. É do Mac. Tá vendo? É da Apple. iPad. Pad. Tem pad e iPad. Isso aqui é pra quê? Ah, isso aqui é pequenininho. O álcool 70% pra você limpar as coisas. Tipo, machucado, assim, pra você... É, álcool 70%. Por que você não pega esse aqui e taca fogo? Ah, a gente pode tentar depois. É mais fácil, né? Nossa, esse aqui é álcool puro. Álcool puro. O que mais a gente tem aqui? Antídoto... Antibiótico. 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 Oi, man. Esse aqui eu não faço nada. Ih, começou a falar chinês, japonês. Oi, man. Oi, man. Vamos ver se é branco. Se for branco, eu vou... Esse não é branco, não. Esse é transparente. Olha que legal. Isso é pra beber? Não, mas é pra você passar na pele quando você tá com alguma infecção bacteriana. Meu Deus, cadê o álcoolzinho? Cadê o bagulho de álcool? Pronto, ó, viu? Perdemos dois suprimentos, capitão. Em um segundo. Perdemos um negocinho de álcool e um antibiótico. Eu sou um péssimo companheiro de se perder na floresta, né? Complicado. Então é isso, gente. Chegamos no final do vídeo. Eu espero... Eu espero... Eu espero... Parece que temos uma outra criança aqui de 20 anos também, querido. Troar e fazer besteirinhas. Sai daqui! Sai daqui! Você não é bom pra ser um companheiro de selva, não. É mole, gente? Querendo me zoar? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Hoje foi um vídeo pra tirar a curiosidade de todo mundo de como é um kit de sobrevivência na floresta usado em filmes. A gente fez aqui no humor, na brincadeira, mas isso é um kit muito sério que salva a vida de muita gente por aí. E todos esses produtos aqui são importantes e sérios pra gente poder sobreviver na floresta caso um dia a gente se perca lá, né? Imagina, a gente vai pra floresta pra jogar bola, alguma coisa assim e acaba se perdendo. Tem que ter o nosso kit e o nosso refrigerante de 2 litros, né? Toda a parte de farmácia, do kit de primeiros socorros, de remédio e coisas assim é muito importante. Nunca brinquem com esse kit aqui porque isso aqui salva a vida das pessoas e tem muito remédio aqui que pode até fazer mal se tomado em excesso, beleza? Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal agora porque eu posto vídeo todos os dias, 7 horas da noite. Então volta aqui amanhã porque vai ter um vídeo novinho pra você. Muito bem, eu sou o Lucas e espero você no próximo vídeo. Valeu! Comidinha de sobrevivência, que gostosa! Comidinha de sobrevivência, que gostosa!